Nosos superpigs não só serão grandes e lindos, eles também deixarão um limite mínimo no ambiente, consumir menos comida e produzir menos excretos. E, mais importante, eles precisam se gostar de muito bom. Olá, iobambinos! Eu sou o Leo do iobambu, e nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre o filme da Netflix que causou Awe em Kanye esse ano, o... Eu... gostei. Analisando friamente, tá longe de ser o filme que eu mais gosto do Bong Joon-ho. Com certeza um dos meus diretores favoritos. Os filmes do Bong Joon-ho, principalmente O Hospedeiro e Memórias de um Assassino, são filmes que tão lá no meu top 15 ou até top 10. Não sei, é difícil ranking a filme, mas eles devem estar por lá. E o Okja tá meio longe do meu top 15. Mas ainda assim, eu gosto bastante. Principalmente pela protagonista, que é super carismática, e o que o filme representa tanto na mensagem que ele quer passar, quanto no Awe que lhe deu um Kanye sobre o que seria um filme de verdade. Quanto a protagonista, o que eu acho muito foda nela, é que a mídia, ao contrário de todos os outros personagens no filme, ela é, ela faz, ela age, e tudo isso sendo muito autêntica. Tudo isso mal pronunciando uma palavra, e quando ela pronuncia, distorcem a mensagem. A mídia não é nada full of shit, como um monte de gente no filme é. E pra mim, é aí que o filme é certo. Em traçar tipos de pessoas ao redor de uma determinada causa. Okja não apenas mostra como o empresário fodão ali é um grande cuzão egoísta, mas como também os bonzinhos, os ecoterroristas, tem facetas cuzonas e egoístas também. Em alguns momentos do filme, eles são ridicularizados. E a interpretação over the top, caricatural, do Paul Danon, reforça isso. Parece que ele sente tanto a dor e os problemas do mundo, que parece até ser... falso. Mas no meio de tudo isso, tá a mídia. A mídia é o que ela expressa. Não tem nada de falso nela, não tem vendimento, ela apenas é. Enquanto um monte de gente no filme finge descaradamente ser. Outros, o filme caricatura de forma a deixar em dúvida o ser deles. A mídia é. E a atriz passou isso na personagem muito bem. Eu acredito em cada lágrima que ela derrama pela Okja. E pra mim, o maior desafio do filme é ser o que é a sua protagonista. Autêntico. Um filme que realmente é o que propõe transmitir. No caso, uma mensagem de cuidado com o outro, mesmo que o outro seja um animal. Uma mensagem de altruísmo, uma crítica à ganância e à hipocrisia, materializados pela indústria da carne e o maltrato aos animais. E o filme consegue ser a sua protagonista? É se que é possível ser isso? Ou é utópico demais? Ou o filme acaba se tornando como a sua antagonista? E é apenas um filme que se usa de uma mensagem green, eco-friendly, progressiva, pra, na verdade, lucrar? Ou ainda, acaba sendo como alguns dos ecoterroristas. Egoísta, ainda que com boas intenções, ou quase forçosamente altruísta. E que na hora do vamos ver, faria algo assim com uma pessoa. Nossa, já deu de ver o Glenn apanhando, né? Qual é o veredito? Quem é Okja? Ela ou ela, ou ele, ou ele. Ou será que enquadrar o filme entre essas possibilidades é simplificar demais uma coisa complexa. Eu só posso dizer por mim. Eu digo que quando o filme acabou, eu considerei me tornar vegetariano. E deixando as razões de lado, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Por isso, assistam Okja. Me diga o que você pensa do Okja. Ele te fez considerar parar de consumir carne? E você que é vegano, vegetariano, o que achou da mensagem do filme? Você pode se inscrever no Yoobambu clicando aqui. E aqui estão mais vídeos relacionados, caso você queira assistir. Muito obrigado por assistir Yoobambinos, eu sou o Léo do Yoobambu, e até a próxima.